E aí, pessoal? Vem, tá bom? Aqui, se chegou aí o bagulho, é o seguinte. Hoje, estamos no Minecraft. João, você pode ver aqui que o pessoal veio aparecer na nossa intro, como você pode ver, não é mesmo? E aí? O que foi? Saiam, entrosas. Meu Deus. Eu perdi, tinha alguém pelado? João! Não era eu. Pode contar a nossa intro, tá? Não. Contou a nossa intro. Olha o que eu estou olhando. Pode clicar? Ele não tem vergonha na cara, João. Já cliquei falando, já sabe por quê, né? Hoje, não tem vergonha na cara, João. Hoje, estamos no Minecraft, como todos podem ver. Todos têm olhos. E nós estamos, basicamente, no ilha amaldiçoada do Roblox. Onde nós nos amaldiçoamos, entendeu? Entendi. Quem foi que deu play? Não foi você? Fui eu. E aqui vamos nós, João. Sobreviver, né? Meu Deus, eu estou com a galera aqui no mesmo lugar. Eu também, porque eu comprei uma arma. Meu Deus, eu comprei a espada. Eu estou louca para usar, hein? Vai me estressar? Eu vou matar. Vou matar isso aqui, ó. Toma paulada. Toma paulada. Toma paulada. Mara, você não é assim, não, Mara. Eu sou louca. Você é louca. Toma paulada. E aí? Vermelha? Meu Deus, João. Cônica vai morrer. Vai apagando, vai apagando. Ele morreu para a água. Perdi minha espada e estou com medo que as pessoas estejam significativas. Pode ser que eu ganhe dessa vez. Eu sempre perco, mas dessa vez pode ser que eu ganhe. Olha meu irmão gêmeo ali, João. Meu gêmeo ali, no case. Vixe, meu Deus. O menino vai... Eita, menino. Só tristeza hoje, hein? Só triar, galera. Só tristeza, menino. Oh, eu estou com a espada na mão. A mãe não era de vez. Só para a galera não vir mesmo. Você está com a espada na mão? Só fingindo, tá ligado? Ninguém vai falar melhor comigo, tá vendo? Ninguém vem. Eu vou ficar com você, meu amigo de verdade. Meu amigo de verdade, né? Meu brother de verdade. Ui, engoliram alguém ali, ó, menino. 10 minutos, porque queria que alguém navegasse. Vai lá navegar, vai. Navega aí, bora, navega. Vamos navegar, que tem coragem, que eu passei ali. Não valeu, quer navegar não. Quer saber? Eu navego. A galera tem medo de navegar? Eu vou navegar. Vamos aí, vamos aí. Sabe, né? Entra aqui. 3, 2, 1. Ui, ui. Será que dá ruim eu navegar aqui mesmo? Dá para subir. Opa, bora. João Vitor, adeus. Eu vou navegar. Vem com a galera da avião. Tudo, 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 tudo. Olha, navegando. A boqueda minha amiga dragão. Piuí, tiu, 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 tiu. João, meu Deus. 3, 2, eu estava tão tranquila navegando. Menina, esse trovão, menino. Esse trovão vai matar um João do céu. Eita, eu estava ali. Eu caí um trovão no meio ali. Meu Deus, os trovões. Eita, pegaram o monstro na jala. Olha o monstro na jala. Olha aquela ilha que cura, a ilha que cura ali. A ilha que cura, cogumelo, aquilo ali. É, o monstro cura. Pior que eu dei três tapadas nele no início do vídeo. Ele foi logo para a ilha que cura. Que sorte a dele. Olha os dois bobão no pula-pula. Estão indo lá, agora, hein? Olha os dois bobão no pula-pula. Estou feliz da vida, João Vitor. Eu vou ficar aqui. Com a espada, com a espada. O negócio é ir com a espada, porque cada vez se batalha agora. Pular, pula é meio seio. Ó, corredoinho. Eita, eita. O triboguinho aqui, o quê? O triboguinho? Estou feliz da vida do meu pula-pula. Mata os três, mata os três, João. Se você é bonzão. Meu Deus. Meu Deus. Ele é um monstro. Catinguento. Te chamaram de catinguento, João. Ok, liberamos a competição. Estamos com menos competição agora. Tem menos competição agora. Está tudo bem. Está tudo certo, né, amigo? Olha o outro ali, ó. Aquele menino ali, João Vitor. Aquele pequeno ali. Ai, ai, ai. Ui, o que é isso? Mara? Vai pegar fogo. Fica em um ar, não tem fogo. Ai, ainda bem. Nossa, começou a fumaceira aqui. Meu Deus. Pode enviar, pode enviar. Está tudo bem, está tudo bem. Eita, morreu por trovão. Meu Deus, ele morreu por trovão. Vou sair daqui logo, antes que dê merda, né? Vambora. Ah, tá, vamos pra cá. Vamos aqui pro can... Vou pula-pula, vou pula-pula. Você acha que essa p... Ai, acabou o pula-pula. Ah, não está aqui ainda. Pagou pela boca. E tu morreu de quê? Ah, eu morri gripado. Está invisível. Quê? Está invisível pra galera achar que tinha um lugar. Você vivia. O tempo todo, só você não via. Vou ganhar esse aqui agora, porque isso é por você. Dê um tirão nele, vá. Eu vou dar dois, espera aí. Não, sem pressa. Esse aqui eu vou sair vivo agora, tá ligado? Daí eu mato ele. Cuidado com o vulcão, hein, amigo? Olha ali, ó. Ih, sobrou o Tiozo. O cara com a arma e o Tiozo. E já era. Ih, mara. Vai salvar pra... Eita. Lá vai o João. Lá vai o João correndo atrás do Tiozo. Vai dar um tiro do Tiozo. Vai acabar a cabeça do Tiozo. Tiozo já era. O Tiozo vai morrer, vai morrer. Pelo amor de Deus. Olha a cara do fracasso. Fracasso tem nome, tem face, tem tudo. Parabéns, meu João. Sua primeira vitória. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Salva de palmas. Salva de likes. Obrigado, obrigado. Salva de likes pelo João. Pela vitória do João. E aqui vamos nós, João, para o segundo desafio das Ilhas do Mal. E amaldiçoadas, ok? Dessa vez eu comprei até um paraquedas. Que eu tô pronta pra sair voando igual uma fada por aqui. E uma espada pra dar chapuletada. Eita, correu, menino. Tô falando, João. Calma, eu tô com paraquedas. Que isso, João? Double gear aqui ou nem? Por favor, por favor. Acho que é o melhor porque eu tiver três, João. Tá. Mas foi Dark, joga ele fora. Certeza? Só o tapinha, ele vai pra fora, João. Que isso? Ele ficou? Meu Deus. Caraca, bravo. Deu dois tiros, o menino nem piscou. Eu tenho a espada, não vejo não que eu tenho a espada. O portal tem três pessoas. Eu sou louco, eu tenho a espada. Aí eu falo, aqui, amor. Ah, olha ali, que beleza. Meu Deus, que ilha perfeita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim que o João acabou com todo mundo, meu Deus. Pula pra outra ilha. Vamos por ele, vamos por ele. Ixi, ele é louco, hein. Pera aí, pera aí. Oh, no chat. João Vitor. Eu vou pra essa ilha aqui, essa ilha aqui parece ser do bem. Vou ficar nessa ilha. Enquanto as coisas do mal vão acontecendo. Essa ilha é do bem, tô com paraquedas na mão. Não tiro paraquedas na mão, mas não. Se vir alguma coisa, já tô com paraquedas, João. Meu Deus do céu, você tá tentando tirar alguém de longe? Eu não, eu acertei, tá? Sente a brisa, ó. Do céu, do céu, do céu. Lá, 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 lá. Ih, sumidão. Ixi, carpa, onde que ele foi? Sumidão, sumidão, sumidão. Não queria me achar. Tinha a espada aqui, tinha a Blanc aqui olhando pra mim. Ui, 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 ui. Que isso, João? Tu tá aqui? Eu não. João Vitor, você tá aqui. Meu Deus, meu Deus. A arma voadora do mal. A maldiçoada, a arma voadora, meu filho. Eu tava aqui, mano, nem percebi. Poxa, peraí que eu vou pular naquele buraco mágico. Então, todo mundo foi. Não vai, não. Todo mundo foi, menino. Ai, que isso que ele queria querer? Ah, é bom voar um buraco, mano. Tirei o buraco. Ô, João, saí voando igual um míssel. Ai, meu Deus. Cheguei. Cheguei, grudinho, paraquedas aqui, ó. Nessa ilha aqui. Tá tudo bem. Olha aquela ilha, soltura. Meu Deus do céu. Olha esse. Você tá ouvindo? Tô ouvindo? Não. Ih, Mara. Encostei na água. Que coisa boa, que coisa boa. Ih, terceira rodada. Minha vez de ganhar. Eu tenho fé, porque uma arma eu tenho. Se mexe comigo não, hein. Eu vou conseguir ganhar agora. Ixi, olha só quem tá aqui. Vazou, menino. Ficou do meu lado aqui. Vazou. Não vai ganhar essa não, tá? Vou te matar. Achei. Vai ser assim agora? Vai ser assim. É assim? É assim agora? O que é esse menininho te rodando, hein? Dá um tapão nele. Tá, que isso? Olá, fada. Você pensa que você é a única que voa? Olá, fadinha. Você pensa que você é a única? Ai, ai. Você vai querer ir pra esse duelo. Você vai... Tá com ele? Você vai querer duelar. Fica aí. Fica aí. Adeus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá aí. Deu, Jotinha. Achou. Cadê? Vai querer que seja assim? Vai querer que seja assim agora? Jotinha nunca mais apareceu de volta. Cadê ele? Eu morri. Toquei na água. Eu te batei. Ai, meu Deus. Toquei na água. Quase deu ruim aqui pra mim, hein? Eu tô sem vida agora pra sua causa, João Vido. Ah, super minha. Tô sem vida. Ô, será que eu consigo pular de lá pra cá? Quem bateu que dá dano é a espada. Ah, é? Não, não. Minha espada que bateu. Verdade. Ora, ora. Então temos ali uma vaca. Uma vaca na seca. Uma vaca na seca aqui, Jô. Tá te solto, irmão? Não, ei. Ah, vai, vai, vai. Foi mal. Porra, 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 porra. Essa ilha não me mata, por favor. Eita, matou dois ali atrás. Meu Deus, eu tô nos finalistas. João, peraí. Qual a melhor estratégia agora pra eu ganhar essa bagaça? Vou sumidão. Puxar a espada, puxar a arma. Eu não tenho nada. Cadê os patrocinadores? Olha, olha. Ei, Loquebol, caladinho. Caladinho. Bota ele, bota ele. Pegando o baguinho. Ei, você acha que essa ilha da ponta é boa? Não. Merda. Vamos morrer. É a ilha do meio ali. Vai pra do meio e põe. Sério? É, pra ficar um tal tinhoso, que tem mais espaço pra fugir, sabe? Uh, é verdade. Vou pra lá então, mãe. Tô com medo aqui, hein? Na verdade, vai pra do Coringa, tá? Que tem nove blocos pra fugir. Tu também quis brigar comigo, né? O baguinho queria brigar comigo. Olha a galera correndo pro ouro. Eu, hein? Tu tá viva e reclamando? Tô vivinha. Olha o outro aqui comigo. Ó, João. Sei não, hein? Você ficou na ilha com esse pedrinho. O que você acha? Ele tem cara de azar, João. Ele tem não. Ele tem uma cara de azar. Olha o doido ali, ó. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não tô mais naquela ilha. Ah, não. Fiquei do lado do vulcão. Nossa. Relaxa. Pode cair nem um meteoro aí, tá ligado? Eu dei visibilidade. Eu vou embora daqui. Caraca, esse negócio matou o outro. Numa tristeza. O outro cara foi pro vulcão. Meu Deus. Pega uma estratégia boa. Você fica no vulcão, o vulcão não cai. Será que é, né? Pior que é. Não cai em você se você fica ali. Eu tô com medo de vir em mim. Não vem em mim, não. Por favor, eu sou tão jovem. Eu sou tão jovem. Olha a ilha da cura ali, mu. Onde? Tem uma ilha da cura? Cogumelo, depois deu curinha. Ah, eles vão pegar, velho. Eles vão pegar os cogumelos. Não vai dar pra mim. Vai tentar. Eu vou lá. Eu vou correr. Com licença. Ih, pegaram tudo. Sobrum, 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 sobrum. Me dá. Eba, curei minha vida. Eu poderia morrer. Ok, tô bem, tô viva. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim aqui, não vai dar ruim. Meu Deus. Ai, não. Para, eu sou muito jovem. Aí dá tchau pra todos, porque é isso? Droga. Bom, gente, vamos para a última partida agora. E agora eu quero que todo mundo se mate e me deixe ganhar. Por favor, morram. Todos vocês se joguem, entendeu? Pijão, acho que ninguém vai, não. Todo mundo me odeia, João. Ninguém foi, João. Ninguém se matou. Tô pinhando, tô pinhando. Se matem. Se matem, se matem todos. Ninguém tá se matando. É, óbvio, tô se matando ali no malado. Olha ali, ó. Olha o duelo de espadas. Olha lá. Peraí. Ó, o vencedor daqui vai sofrer, porque quem vai matar sou eu. Peraí. Peraí, peraí. Para aprender a não ser cruel com os amigos. É o Idruste. Para você aprender a não ser cruel com quem não merece. Pronto. Tudo bem, amigona? Eu não fui cruel com quem não merece. Eu fui justiceira. Entendeu? Justiceira com quem? Com quem não merece. É. Sumidão. Igual não quer você. Nunca saberá, hein? Nunca saberá, hein? Ó, vou falar uma confissão aqui. Fale pra mim. Na hora que a galera tá me desmatando, eu tô meio precisando de visibilidade. Tá? Abraço, abraço aí, irmão. Safado. Safado, ó. Se acontecer algo aqui, pelo menos eu tenho pra me jogar aqui dentro. Vou ficar aqui nessa ilha aqui. Porque essa ilha... Eita, já era. Boa, boa. Fica aí, fica aí. Me conta como vai ser depois, já? Essa ilha aqui ia ser uma estratégia muito boa. Eu ia fazer zu e ir pra outro canto, bicho. Mas queria que seja assim, então. Tomou o menino aqui. Não tinha nada a ver. Ele não tinha nada a ver. Ele não tinha nada a ver. Você que jogou ele na linha de tiro. Vai ficar aqui nesse cantinho de carro, hein? Bem seguro aqui. Não tinha nada a ver, velho. Por favor, uma espada. Uma espada, por favor. Uma espada, sai, te mata. Pare, 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 pare. Deus, por favor, pô nela. Que isso? Eu? Pensei que era amigo, velho. Amigo. Eu ainda tenho uma arma e não tenho medo de usar. Toma você. Eita, foi embora. Isso aqui, horrível. Ele foi embora, ele foi embora. Adivinha o que eu tenho, Mara? Aqui não tem medo de usar. Vou ficar aqui com o Xablau. O Xablau tem que dar sorte. Ah, é? Ele tem a carinha de sorte, não? Você é maluco, meu filho? Você... Você é maluco? Você é maluco, meu filho? Eu sou mais. Você é doido? Não, meu filho, você é doido? Eita... Você é doido, meu filho? Que tristeza. Você é doido? O Xablau mandou um bem tranquilo. Ele tava tranquiluxo. Vou ficar aqui. Essa aqui é boa. Boa, fica aí. Ixi, eu acho que é bom. Tá morreu um ali, hein? Eu acho que é bom. Menos um. Ó, Mara. Que que foi? Vai pra ele daquela serra lá pra ficar brincando. É aquele ali? É aquele ali, mó legal. Pula corda ali? Vai, pula corda, pula corda. Duvide não, hein? Eu consigo. Eu consigo, hein? Morreu. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Mara, bem-vindo ao lobby. Menos, mas eu pensei que só dava um dano. Eu não pensei que matava nada. É que deu o dano. Olha os cacagados chatos aí, ó. Por que eu vou matando eles? Eu vou escolher quem vai ganhar aqui agora. Eu vou escolher quem vai ganhar. O que é isso? É o Xablau. Xablau que corra. E ninguém ganhou. Bom, eu espero que você gostasse do vídeo de hoje, pessoal. Se você gostasse do grande desafio de hoje, onde nós jogamos das trilhas amaldiçoadas, Mariecraftianas. Deixa o seu like, que é muito importante você deixar o seu like nesse vídeo aqui. Se inscrever no canal, se eu não for... Epa! Quase que eu derrubei minha garrafa. Se inscrever no canal, se você não for inscrito, que é muito importante o canal. O canal já está na descrição. E se você quiser mais vídeos feito esse das Ilhas Amaldiçoadas, compartilha esse vídeo para os seus amigos. Então, um beijo a todos e tchau, tchau.